Bom dia, bom dia, bom dia! Agradeço a vocês que acessam o meu canal, tiraram o radar daqui, até que enfim... Meu nome é Aguirre Faria, falando diretamente da cidade de Lagoinha, saindo da cidade de Lagoinha, né? Vou dar um chego lá em São Luís, do Paraitinga, de lá, volto por Tabaté... E vou pra casa, então... O golezinho da hora, já fiz essa estrada aqui, já passei aqui, só que eu não fiz vídeo... Vídeo que eu tenho até aqui perto da Cachoeira Grande... Tá um cara cortando lá na curva... Esse aqui tava cortando na curva, eu vi ele entrando... O Tabatá cortando o carro... E ele me viu e voltou... Aqui a estrada é mais... Larga, né? Irmão... Tá feio, hein? Pra subir, ó... Ah, plantação de capim... Pros animais... Pra vaca... Cavalo... É... Atenção, pedestres e ciclistas... Aqui é a entrada pra... Ir pra Cachoeira Grande... Tá uns dois quilômetros longe daqui... Mas a estrada é boa... Ó... Cachoeira Grande... Muito bonita a cachoeira, viu? Linda... Linda... E aí tio? Vamos... Vamos... E vamos... A São Luís... São Luís do Paraitinga... Nossa, estrada top, mano... Arrozinho puro, muito legal aqui, acho que é plantação de milho, plantação de alguma coisa que vai ser aqui, araram tudo certinho, pode ser de cana, de capim para os animais também, araram a terra. Eu não sei quantos KM que tem daqui até São Luís, de Lagoinha São Luís, 17 KMs, calculo que tem uns 20 e pouco, 30, acho que não, nem chega a isso. Bairro do Ribeirão, bairro do Ribeirão e bairro do Macuco, bairro do Macuco, sai borboleta, borboleta, fim de semana essa estrada aqui também é movimentada, muita gente de Taubaté é daqui de Lagoinha, então vem para casa dos parentes ou dos pais aqui em Lagoinha, aí vai de Taubaté de volta para Taubaté. Nossa, o tempo abriu, pensei que ia pegar o tempo caô aqui, tá legal. Limite de município, já estou em São Luís, aquela praca atrás é limite de município, 15 KM lá em São Luís. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa Senhora, 60 por hora, pode segurar, show de boca, não lembro se tem radar aqui ou não, né? Não sei, bar da Rose, bar da Rose. Olha, irmão, trabalhador, ônibus, só um bairro aqui também, ó. A igreja, que bonita, a igrejinha, opa, não presta atenção muito não, senão é só o pó, é o pó da rabiola. Tá, Oh, oh, oh Oh, boizinho, boizinho, nelorinho Nossa, olha que bonita as casas lá, olha Será que é lugar, é pousada, sei lá, bonita Aqui também tem uma chácara muito bonita KM11 Ônibus, estrada, município, Moacir Eu, hein, não consegui ler a praga, não Muitas abreviações Hospital São Luís do Paraitinga, 10KM Atenção, pedestres e ciclistas Isso aí que é bom Praca de indicação Há um movimento aqui, tá? Reduza a velocidade Falta uma plaquinha ali na frente Bem-vindo a Reduza A Luca se para e vemos Saída de veículos longos Nossa, olha que bonito, mano Olha Nossa, um chalézinho ali, ó Pranchão Olha que bonito Olha a casinha, olha que bonita Chique Top Acho que aqui passa o rio Não sei Será que é o rio Paraíba que passa aqui? Não sei Área escolar Bonita ali o chalézinho ali, mano Muito lindo Show Olha o Harley A Harley 60 por hora Por que será, hein? Pra ser a radar 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 Felixo Radar Flixo Radar Olha que bonito o sítio, ó Lindo, hein? Tiozão Olha Lindo, 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 lindo Váquinhas, vaquinhas, vaquinhas Reduz a velocidade Reduz a velocidade Sim, senhor Vou reduzir, ó Pesqueiro 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 E aí Pesqueiro Tá piscando Tá gravando, tio Deixa eu ver aqui Show As chácaras, ó Ninho dos pássaros O nome da chácara Legal Entrada e saída de veículos O cavalinho As vaquinhas pastando Capela da Água Santa Legal Olha o cara vendendo a chácara, mano O sítio, a fazenda Vende-se Bonito pra caramba Tão largo Bonito Vende-se este sítio Nossa, olha Sítio Ferreira Nossa Muito top KM3 Hospital São Luís do Paraitinga 3KM Entrada e saída de veículos Veículos Tchau 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 São Luís do Paraitinga 500 metros Legal 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 Gente, onde o senhor vai? Vai voltar? Corola ali Voltando de ré São Luís do Paraitinga Centro histórico Vou entrar lá por cima Comprimento máximo permitido Falo pra vocês Daqui a pouquinho Tô voltando Certo? Fui É nóis Falo Bom dia Bom dia Bom dia Deixa eu devagar Aqui Parece um radar Aqui, ó Chegando aqui em São Luís Do Paraitinga Nenhum veículo atrás Show Nossa Olha que bonito, mano Aqui tem uns casarões Bonito Linda Olha aqui A igreja lá em cima Chico Linda Reduz a velocidade 20 km por hora São Luís do Paraitinga São Luís do Paraitinga Com um portal ali Bonitinho Lá em cima, né? Centro histórico Pousada a cavalo Caravela Falando Pousada a cavalos Não Pousada a caravela Olha o Paraitinga Aqui, ó Ele cai lá na Santa Branca É que vai virar o Vira Paraíba Aí desce pro Vale Olha ele aqui, ó Centro pastoral Centro pastoral Aqui, ó Bonito, hein? Centro pastoral Aqui já é escola Ensino fundamental Escola municipal de ensino fundamental Casa nova Nova casa Pois acho que vou colocar gasolina aqui Tá piscando Tá gravando Tá gravando As motocas Tá devagar Muito devagar Olha que pintura exótica Muito bonito, hein? Olha aqui, mano Só cor linda, mano Nossa Moda mania Olha aqui, calçadão Casarão Materiais de construção Olha que bonita a cor Cor viva com cinza E a porta Que cor mesmo é Esqueci como é que fala aquela cor ali Vendo Tá vendendo esse casarão aqui Vai ver o precinho do menino Olha aqui Outro antigo Tá parecendo o que? Mercado municipal Parece um mercado municipal É, mercado Tá escrito ali na faixa Galeria de mercados Mercado municipal Muito bonito Pousada Nativas Olha aqui Olha aqui a cor bonita Um verde clarinho Um verde Escuro E branco Olha aqui A janela Legal Nossa Muito dez Lindo Polícia Fórum Hospital Casa Oswaldo Cruz Vamos ver o que é aqui Não, aqui é pra quem tá chegando da cidade Tá vindo de Ubatuba, né? Caminho turístico Cato Saba Cato Saba Olha que bonito Ali na frente Eu volto Aqui é pra quem vai pro litoral E quem tá vindo Quer entrar em São Luís Aí sim Entra aqui Aqui é o rio Tem uma máquina trabalhando lá embaixo Ó Esse rio aqui Já fez estrago aqui em São Luís Deixa eu ver aqui É voltar Vou voltar Vou voltar Viva 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 Tchau, tchau. Tchau, tio. Tiozão, boiadeiro. Igreja Assembléia de Deus, Casa da Amizade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal vem aqui pra passear, ó. Proibido aqui, ó. Tem que pegar pra cá. A igreja. Olha que rosa, cara, ó. Camursa, verde, a fachada rosa. Legal. Diferente. Prefeitura, Prefeitura, Lagoinha, Taubaté. Olha aqui, ó. Muito legal. Bom dia. Olha que bonito. A igreja, que bonita. Santana, Palio e Candy. Calma aí, vovó. Vovó, não. Titia, né? Bom, quando tivesse uma sombra pra deixar a moto, né? No sol, mano. Bazar Salles, loja Salles, tudo Salles, da família Salles, Salesianos. Bom, isso aqui podia ser pro lado de lá, né? Um solzinho na moto, né? Bonito. Falou pra vocês. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui a nós. Falou.